Música 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 Meicap pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos novidades, pois é, parece que eles acabaram com os Mystery Packs, mas lançaram uns packs novos, vocês estão interessados? Claro que sim. Packs, e agora vocês perguntam, que packs são esses? Ok, temos aqui Premier League, Bundesliga, Liga Santander, Liga Espanhola, Liga Francesa e Liga Italiana, ok. Porventura são as 5 ditas melhores ligas do fucking world, ou 5 melhores ligas da Europa, porque... Por que é que eles não metem logo 6? Porque a 6 tem a portuguesa, pronto, ok, não há problema. O que é que estes packs trazem? É isso que vocês querem saber, não é? São players and travels, ok, amigos, vocês não podem trocar, excepto Andun, que o Silvio já fala mais para a frente. O Silvio, fazendo este da Premier League, tem direito a 3 jogadores da Premier League, fazendo este da Bundesliga, 3 jogadores da Bundesliga, 3 jogadores da Liga Espanhola, 3 jogadores da Liga Francesa e 3 jogadores da Liga Italiana, garantidamente, ok. Então, é, vocês fazem o desafio, eu vou já passar a mostrar que é o que eu trago hoje. Se vocês quiserem que o Silvio traga os outros desafios das outras ligas, basta deixar um like, são muito fortes, amigos, e amanhã trago nova divisão, logo a seguida da direita, Bundesliga, e todos os dias o Silvio vai trazendo. Temos 5 dias, temos 5 desafios de divisões diferentes. Há uns especiais, o Silvio já vai falar deles mais para a frente, aliás, o Silvio pode ir já lá. Mas, como eu gostava de dizer, amigos, por exemplo, o desafio não é nada de outro mundo, amigos, são fáceis de fazer. Vocês veem logo aqui, Premier League, dados 3 jogadores da Premier League, ok, não garanto que sejam raros, pelo menos vocês não lheu isso a lado nenhum. Mas, também são fáceis de fazer estas equipas, amigos. Jogadores de Douro, Douro, ok, tem que ser Douro, mas basta os jogadores de 75, 76, aqueles jogadores que não são raros, que valem 300, 400 coins. Aqui, Mr. E30, nem precisam ser das mesmas ligas, nem das mesmas nacionalidades, amigos, basta ser das mesmas posições, tenho a certeza que vão ter química suficiente e apenas 11. Ok, amigos, apenas não, tem que ser 11, né? Amigos, acho que é desafio fácil, bastante fácil de fazer e uma recompensa que pode não ser nada de jeito. Vocês já estão bitados que as recompensas não saem nada de jeito, mas ouvi muita gente nos comentários a deixar recompensas daqueles Mystery Packs. Você lançou 3 vídeos em 3 dias diferentes de Mystery Packs. Se não o viste no canal, passe e vê lá e vocês deixaram-nos comentários os vossos Mystery Packs. E, de facto, houve aí belhotes com muita sorte, amigos. Ainda bem para vocês, né? O Seus não saiu nada de jeito, mas a vocês saiu-lhe cartas como deve ser. Ah, os outros packs que eu só queria mostrar é estes 3 especiais, amigos, que eu sou capaz de trazer. O último eu não consigo, amigos. Este TOT dá para vender. Vocês fazendo este SBC, acho que é o primeiro SBC que dá para fazer mercado com ele quando ele sair, ok, amigos? É uma evolução. Pode ser que eles tragam mais no futuro cartas. Mas, amigos, este é só para aqueles mais fortes em termos económicos e em termos de cartas. Porque são precisos 2 Team of the Week players. São precisos 2 cartas e Fs. A Química é preciso 30, ok? Não é nada de outro mundo. E o Overall 84, ok? Este puxa um bocadinho mais, amigos. Mas eu acho que o Seus consegue fazer, amigos. Team of the Week, 2 players mínimo. Não há Team of the Weeks prata. Team of the Weeks, imagina. Eu não sei se os Team of the Weeks... Por exemplo, o Seus vai só aqui... Agora só aqui por curiosidade, amigos. Eu tenho, se não estou em erro... Team of the Weeks de pratas. Se não estou em erro, exatamente. Será que estes dão, amigos? O Seus nunca vai usar estes jogadores para nada, amigos. Sinceramente. Agora fiquei curioso, amigos. Eu sei que este vídeo é da Premier League, mas vamos já ter uma curiosidadezinha. Ah, sério, Seus? Estás a fazer um bocadinho? Ok. Não funciona. Não funciona, amigos. Team of the Weeks players. Quer dizer que estes não são Team of the Weeks. Pois. Não sei, amigos. Eles são Team of the Weeks. Só são cartas vermelhas. São cartas que não são untradables. Mas eu pensava que, de alguma maneira, dava para usá-las. Mas não dá. Ok. Vocês escrevem nos comentários se tem que ser mesmo cartas de ouro, Team of the Weeks. Ou se podem ser Team of the Weeks de prata ou de bronze. Não sei, amigos. Porque tal não é mais fácil. Mas a questão de pôr de prata ou de bronze... Ok. Deixem um bocadinho o preço deste Team of the Weeks. Mas não se podem esquecer do 84 do overall, amigos. Pois. Temos que fazer aqui contas. Amigos, não sei. Se vocês quiserem que se eu se traga estes 3 packs... Este aqui são untradables, ok? Tanto um como o outro são cartas que vocês não podem trocar. Mas, por exemplo, este aqui dá garantidamente 2 cartas acima do 81 do overall. Não sei se é muito bom ou se é muito mal. Mas é muito fácil de fazer, amigos. 11 cartas. Minimo química 30 também. É muito fácil ao nível da Premier League e de todas as outras ligas. Ok, amigos? Se vocês quiserem que se eu se traga então estes desafios... É só deixarem nos comentários aí se eles trazem mais food, motherfucking, SBCs, garantia. Garantia. Eu não sei como é que vou chamar o nome estes esbelhotos, meu. Isto aqui é Premier League Guarantee. Guarantee. Guarantee é o quê? Garantidamente. São prémios garantidamente. Prémios garantidamente. Isto é. São jogadores da Premier League garantidamente. Ok? Amigos, cena 5 que isto é. Meu Deus. Podia ter pensado nisto um bocadinho antes. Não sei. Amigos, vamos lá embora então fazer o da Premier League. Que é para isso que vocês estão aqui. Ver o que é que o Siles saca, né? Isso é o que vocês querem acima de tudo. Amigos, o Siles vai usar jogadores da posição. Tem que ser do ouro. Não a tripode-se. E estas pesquisas demoram um bocadinho. Porque isto vai-me correr aqui os jogadores todos. Há alguma forma de não correr isto tudo, amigos? Será? Não sei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, esse tem aqui o vilhar. Já nem me lembrava do vilhar. Por exemplo, eu tenho aqui este Nicolich can travel. Acho que dá, não é? Por exemplo. Este é an travel, é. Mas acho que este dá. Vai, não interessa. Já vamos ver o fim, amigos. Vamos lá, aqui é um LMS. Não é mais fácil pesquisar por posição. Porque se eu pesquisar logo todos do ouro, está bem, está, amigos. Por exemplo, este japonês. Este japonês, Sanobafunicnese. Sanobafunicnese. Vamos lá, um médio-direito. Médio-direito de golo. Tem que ser de golo. Já sabem, amigos. Estes caras agora querem que a gente limpe os nossos golos todos. Pode ser este punch, este chileno, Sanobafunicnese. Porventura, se se estará a vender jogadores, estará a pôr aqui jogadores que valham qualquer coisita, não sei. Mas, pá. Se isso acontecer, amigos. Sorry. Não fiquem zangados com o Silvio. Porque eu penso que eles não valham nada. Ok? Ok. Já está ali o japonês a fazer química. Vamos lá ver se temos aqui médios defensivos de ouro. Não rares. Para gastarmos o mínimo dinheiro possível. Porque vocês ficam mesmo muito chateados com o Silvio. Quando o Silvio mete-se para ir a gastar, a pôr cartas que poderia evitar pôr. Eu sei. Já pudiste ter escolhido também o outro SDM. Se você fosse burro agora. Mas pronto. Já sabemos dois burritos. Burrito. Burrito. Amigos, ontem saiu dois vídeos no canal. O terceiro dia de foot. Packs. Matterfacks do Mystery. Mystery Packs. E saiu também um vídeo polémico. Polémico, amigos. Muitos de vocês já passavam certamente. Foi aquele vídeozinho que o Silvio se falou dos scripts. Do Handicap no FIFA, não é, amigos? Um vídeozinho um pouco mais triste. Por menos para o Silvio assim, ué. Um pouco de facto. Vê-se só confirmar aquilo que eu já temia. Olha bem. Continuamos muito bem. A Química já está top. Vocês não precisam de pôr Química. Química. A Química já está topzinha. Topzinha. Vamos pôr este... Sei lá. Vamos pôr este Lengue. Vocês não precisam disto melhor para nada, amigos. Afinal, ao cabo, estas cartas poderão servir para outros SBCs, amigos. Não sei. Não sei. Mas vamos acreditar que não. Vamos acreditar que não. Vamos pôr o Baza. E vamos pôr... Temos que pôr outro central. Pode ser o López. Ok. O Guarda-redes. O Guarda-redes. Temos aqui certamente também aqui o Guarda-redes barato. Já, já. Temos este Tarantino aqui. O Tarantino. É, está feitinho. Hã? Não tem nada a saber. Ouro. 30 de Química. Temos 56. Ela está com o Justiça. E basta fazerem das posições. Vão ter a Química necessária. E 11 jogadores. Pronto. Está feitinho, amigos. Vamos ver o que é que sai ao Silvio. Sem perder mais tempo. Hã? Aí está o quê? Vamos lá fazer submet aqui à Situation. Então, se vocês quiserem que se traga as outras recompensas garantidamente de cada liga. Escreve-me aí nos comentários. Deixe-me um like. São de apoio. Amigos, nós chegámos aos 800 likes. 800 likes. Ou seja, amanhã terás de Bundesliga. E assim sucessivamente. Depois trarei da Liga Espanhola, Liga Francesa e Liga Italiana. E depois, se vocês continuarem a bater os likezinhos pedidos em todas as ligas. Quer dizer, se vocês nestes dois primeiros dias passarem os 800 likes, o Silvio ao terceiro vai trazer os outros. Vai trazer os outros, amigos. Porque nós só temos 5 dias. O Silvio tem que gerir isto da melhor maneira. Eu tenho que vos trazer isto tudo em 5 dias. E temos aqui packs que nunca mais acabam. Ou packs, ou whatever, como vocês quiserem chamar. Vamos lá. Abrem então as minhas recompensas da Premier League. E pode ser que saia qualquer coisinha de jeito, amigos. No Mystery Packs, vocês podem vos dizer já que não saiu nada, né? Amigos, olha lá. E aí, what the hell? 3 players. Ah, ok. É um pack que pelo menos 3 jogadores da Premier League estão. E já há qualquer coisa diferente, Silvio. Já disseste mal no início. Mas eu não sabia e não vi nenhum vídeo de ninguém abrir estes packs. Porque eles saíram há bocadinho. Ok? Então, se você está aqui a fazer minha mista às curas. E o que vos disse é aquilo que eu penso. É aquilo que eu pensava que fosse. Ok, se calhar não li bem. Bem, mas não interessa. Vamos lá abrir e ver o que é que a EA tem hoje preparado para mim. Parece que não é nada de especial. Olha, o mozão. Ok, o mozão não é um jogador assinado do outro mundo. Lá está, sim, um jogador do Whole City. Um jogador do... Olha aí, o Miquinha. Olha, o Miquinha até já foi para o clube. E aí, eu vou pôr todos para o clube. Já sabem que isto não são cartas que dê para fazer travel. Como vocês podem ver aqui. O mozão é um jogador que o xil já tem. Mas eu vou mandar para o clube à mesma. E vou mandar para o clube o new item. E este aqui vou pôr na transfer list. Vou vender o mozão que dá para eu vender. E o mozão que não... Olha, sim, um finisherzinho. Uma posiçãozinha. Três contratos. Amigos, olha, bem porra. Fiquei contente, amigos. Tendo em conta as cartas que eu mandei embora. Hã? Não compensou? Eu acho que compensou, amigos. Já sabem. Escrevam nos comentários o que vos sair. Não é preciso escrever em tudo, né? Já viste que isto é um peguezinho grandito. Escrevam a carta melhor que vos sair, ok? Amigos, das três da Premier League. Qual foi o melhor jogador que vos saiu? A mim foi o mozão. Eu quero ver qual foi a vossa sorte. Amigos, comentem. Deixem likezão. Já sabem que isso em vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Fui. Fui.